Menino Malandro por quê? Para Menino Malandro porque é o nome, né? Quando gravamos a parte que a mãe e o meu grata, ele disse, Menino Malandro, por causa das danças, né? Aquelas danças, um pouco o quê? Ele disse, então, é parte que a senhora também é o nome. Escreveu que cuia Menino Malandro. Menino Malandro no bom sentido. Você não sofreu discriminação por isso? Não, por causa da dança da senhora eu sofri muito, mas... Mas agora já não, agora já passou. Não, agora já passou um show, não está tudo aí, só talvez. Enquanto o que quiser dizer que é isso? Se inscreva no canal, Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá. Obrigado.